Toda hora era briga, agora eu terminei com ela Namorar pra mim não dá, eu quero é baile de favela Agora eu tô solteiro, não quero saber de treta Agora eu tô solteiro, não quero saber de treta Tipo como TH? Não dá mais não mano Já tentei, já fiz de tudo, mas é foda Quando o amor te rejeita, não dá Se o amor me rejeita, doze do cingas me assenta Se o amor me rejeita, doze do cingas me assenta Se o amor me rejeita, o Elipa me assenta Se o amor me rejeita, o Elipa me assenta Se o amor me rejeita, o Elipa me assenta Não quero saber de nada, que se foda o amor Hoje tem bailão, pode pá que eu vou Hoje tem bailão, pode pá que eu vou Hoje tem bailão, pode pá que eu vou Se o amor me rejeita, 12 do 5 me aceita Se o amor me rejeita, a 17 me aceita Vai, se o amor me rejeita, o ponta mal me aceita Se o amor me rejeita, os baile funk de favela me aceita Toda hora era briga, agora eu terminei com ela Namorar pra mim não dá, eu quero é baile de favela Agora eu tô solteiro, não quero saber de treta Agora eu tô solteiro, não quero saber de treta Tipo como, TH? Não dá mais não, mano Já tentei, já fiz de tudo, mas é foda Quando o amor te rejeita, não dá Se o amor me rejeita, 12 do 5 me aceita Se o amor me rejeita, 12 do 5 me aceita Se o amor me rejeita, o Elipa me aceita Se o amor me rejeita, o Elipa me aceita Se o amor me rejeita, o Elipa me aceita Não quero saber de nada, que se foda o amor Não quero saber de nada, que se foda o amor Hoje tem bailão, pode pá que eu vou Hoje tem bailão, pode pá que eu vou Hoje tem bailão, pode pá que eu vou Se o amor me rejeita, 12 do 5 me aceita Se o amor me rejeita, a 17 me aceita Se o amor me rejeita, o Elipa me aceita Se o amor me rejeita, os Balifunk de Favela me aceita Tipo como eu tenho agora, tá ligado mano? Oi! Se o amor me rejeita, o Elipa me aceita